Música Lá que estende o contrato do professor Sanulo Resinrua e a escola 4 de setembro, se foi o impacto do processo de aprendizagem. Professor contratado Sanulo Resinrua, nebe durante nele, anor em escola secundária geral 4 de setembro na MEDDLI, assina o contrato do professor Sanulo Resinrua e a escola referência ao Ministério da Educação a sua atenção no assunto, também se dificulta o processo de ensino e aprendizagem. Eu vi o professor Sanulo Resinrua, o contrato de 2023. Eu uso o Ministério da Educação, Colorado Sanulo Resinrua, não necessidade Por causa da educação, O professor, eu sei que o professor não precisa ser um servicio que precisava? Precisa, sim. É que o professor, o professor, o professor que inventa isso é um espaço. E o professor, o professor, o professor que inventa isso é um Estado-Cardino. E temos uma necessidade. Obrigado. O ministro da Educação continua a sua decisão de ter a lei e a função pública. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XMN.